É meus amigos, a Lander para esse ano vai ganhar mais uma concorrente de peso aqui no Brasil e se nada for feito por parte da Yamaha, vai dar um pouco ruim para a Lander no ano que vem. Mesmo que não altere a cilindrada, né? Que a gente já sabe dos boatos, mas vai dar ruim ano que vem. Quer saber? Vem comigo, bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Malo e, gente, hoje eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês que é a respeito da Lander. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui falando mais sobre os números da moto aqui no Brasil que está deixando ali um pouco a desejar, principalmente em números de emplacamentos. A gente sabe que a sua versão naked aqui no Brasil está vendendo muito bem por conta da sua precificação, que está tendo ali uma precificação mais interessante em decorrente da sua concorrente. A gente sabe que a CB300 está chegando em R$ 28.029, né? Em alguns lugares. E a FZ25 em vários lugares, principalmente nas capitais. Está chegando ali por R$ 22.600, R$ 22.800, no máximo R$ 23.000 por causa da concorrência. Mas não estamos vendo isso na Lander. E, pelo que tudo indica, tende a piorar ainda mais com essa movimentação que a Shinerai vai fazer aqui no mercado brasileiro. Isso para nós é excelente, né? A gente quer mesmo uma dinâmica, um mercado mais com diversidade de modelos. Então isso para nós, no longo prazo, é excelente. Eu não digo que é uma boa coisa para as marcas que já estão aqui no Brasil, mas a gente sabe que a conduta da Yamaha ultimamente tem deixado muito a desejar, principalmente na questão de precificação da Lander, né, meus amigos? A Lander aqui no Brasil, você sabe que ela está um pouco defasada, mas ainda assim está vendendo bem, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, no final do ano, com a atualização que a Lander dá para trazer aqui. A Lander não, né? A Yamaha está para trazer nos seus modelos aqui no Brasil. Bom, falando em moto, se você for comprar a sua moto, pelo amor de Deus, faça um seguro, tá? Corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Bom, antes de mostrar para vocês as imagens que eu consegui aqui, para a gente dar uma olhada melhor nessa moto que vai complicar para a Lander ano que vem, a gente pode ver que a Shinerai está descendo o sarrafo, meus amigos. E esse ano vai ser muita concorrência aqui no Brasil, principalmente agora com a virada de janela do Promote, né? Então promete muita coisa aqui no nosso mercado brasileiro. E uma delas é essa moto que você está vendo aqui, a KPT 200, tá? E é uma moto que, assim, na minha opinião, vai ser um divisor de águas. Eu sei que não é uma categoria trail, assim, raiz, né, igual a Lander. A Lander é uma trail mesmo, raiz, né? Mas, ainda assim, é uma opção de compra muito, muito interessante que essa moto virá abaixo dos 20 mil reais, meus amigos. Vocês têm noção? Uma moto que tem mais potência, tem um câmbio mais atualizado, tem o design mais requintado por menos de 20 mil, vocês já imaginaram? Bom, vamos dar uma olhada aqui, tá? E a gente pode ver que ela vem full LED também, um banco. Olha esse banco. Eu, particularmente, assim, eu não acho que bancos assim nessa categoria de moto é muito interessante, mas tem muita gente que gosta, tá? Então, é o que tá valendo. ABS de duplo canal e olha aqui a suspensão invertida, meus parceiros. Não vemos isso nem na Saara e essa moto virá com suspensão invertida nessa categoria, também com ABS de duplo canal. O disco na dianteira é de 300 milímetros e 220 na traseira. No motor dessa moto, a gente pode esperar um motor de quatro tempos, né, de quatro valves, refrigerado a líquido. Olha isso, refrigeração líquida. A gente poderemos ver uma moto na mesma categoria, praticamente, né, na mesma pegada ali, que é a Lander, custando menos de 20 mil reais e com refrigeração líquida. Todo mundo sabe que a Lander, em alguns lugares, tá batendo 27, 28 mil reais. Então, isso aqui vai complicar bastante pra Lander no futuro, viu? Vai ser um pouco complicado pra Lander, porque teremos concorrência de peso aqui no Brasil. também vai vir, né, com o câmbio de seis marchas e também uma potência de 22 cavalos. 22 cavalos com um toque ali de quase 1,78 quilos a 7.500 giros, tá? Então, é uma velocidade, assim, é uma velocidade, não, é uma novidade muito interessante aqui pro nosso mercado brasileiro. Essa moto bate os seus 117 quilômetros por hora. Eu acho que aqui no Brasil, ela pode, eu acho que se der uma explorada, ela anda mais do que isso, tá? Agora, mostrando as fotos mais de perto pra vocês, vocês podem perceber que se trata, né? Olha isso, essas imagens bem, bem, cara, detalhada mesmo. A gente pode ver que as medidas dos pneus são 180-17 na dianteira e 130-70-17 na traseira. A gente pode ver também que o tanque dessa moto tem 13 litros e tem uma autonomia de mais ou menos uns 500 km. É muita coisa, né, um tanque de 13 litros. Mas essa moto aqui, ela faz em média de 45 litros com... 45 km com 1 litro de gasolina, né? A gente sabe que essa quilometragem é feita com a gasolina deles, né? É uma gasolina mais pura, por assim dizer. A gente sabe que a nossa gasolina aqui no Brasil é complicada, sabe que, né? Eu acho meio difícil bater 45. Pode ser que bate ali uns 30, 35 km, tá? Mas vamos esperar pra ver, porque a XREC do 90 também tem essa média de quilometragem. Eu recebi vários relatos aqui de proprietários de XREC do 90, falando que ela faz em média 40 km com 1 litro de combustível. Então, vamos esperar pra ver cair aqui no Brasil agora, sem entrar em vigor, essa mijolina de 35% de etanol. A gente pode ver que aqui, o guidom, pela foto, dá pra ver que é uma qualidade boa, tá? É um alumínio forjado, pelo que eu vi no site da Lifan. É um alumínio forjado, então, a gente já pode ver que a qualidade aqui é muito boa também do guidom. A gente pode ver que tem vários botões aqui no painel de instrumento. O painelzinho, deixa eu ver se tem a próxima foto. O painelzinho que eu achei que pecou um pouquinho, tá ligado? O painelzinho podia ter sido ali mais explorado, né? A gente pode ver que é um painel completo. Beleza, mostra tudo. Mas a gente vê que é um painelzinho mais basicão, tá ligado? Passa essa imagem de painel básico, tá ligado? Não tem aquela, tipo, tinha que ter um painel mais assim na pegada das ontes, por assim dizer, né? Um painelzão mais, tá ligado? É um painel top, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente pode ver em relação ao banco também. E aqui que eu acho que foi, ó, a cerejinha do bolo nessa moto, na minha opinião. Esse bloco do farol, tipo Nestor Severo, tá ligado? Puxado ali por Nestor Severo, quem lembra do Nestor Severo? Então, a gente pode ver que tem puxado também ali pro design da BMW. Ficou muito bacana, eu gostei muito desse jogo de farol aqui. Junto com a iluminação full LED, que eu achei muito bacana. Ó, na minha opinião, isso aqui tá muito bom, viu? Gostei demais do que eu tô vendo. Outra coisa também que a gente pode ver a moto de lado. A gente pode ver que é uma moto muito linda. O design é da hora. Não tem como falar que essa moto aqui não vai agradar. Vai agradar bastante, tá? Tem uma bolha bem mediana aqui em cima, tá? Mas a posição, o banco do garupa, eu gostei. Eu gostei do que eu tô vendo, não sei vocês, mas eu gostei. E a moto tem refrigeração líquida. Essa é uma opção de cor, na cor amarela. Também temos a cor preta e amarela, que eu também gostei bastante. Eu achei muito linda essa cor. Também tem a cor ali, que eu não gostei muito não, que é um azul, né? Meio chumba ali, com uns detalhes pretos só escrito ali no tanque em amarelo. Então é isso, meus amigos. Eu acho que a Yamaha, ela tem que tomar providência com a Lander o mais rápido possível. Porque senão, o que já tá feio pra ela, vai ficar ainda pior nesse mercado. Tá certo que a Yamaha, ela tem muito mais alcance aqui no mercado brasileiro que a Shinerai. Shinerai, se eu não me engano, tem um pouco mais de 150 pontos de vendas em todo o Brasil. Mas a Shinerai tá mostrando que veio pra briga, que veio pra expansão e vai expandir muito mais seus modelos aqui no mercado brasileiro. A gente sabe também que a Yamaha, ela tá meio estagnada nessa parada, né? Tá meio estagnada, principalmente com seus modelos e pontos de vendas aqui no Brasil. Mas, pelo que tudo indica, a Shinerai tem tudo pra fazer um estrago esse ano e o ano que vem também. Beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!